P.A. Blinkbeckers Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos, oh Deus Nem faz os tristes inventos Nem aquilo, aquele branco Já me dava um tentamento Pode ser até amanhã Mas nada do que ele dizer Me faz sentir alegria Só queria ter no mar Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita conta Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Tem vencedor 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 Nosso coração é um da sua peimor Pra tristeza Descemos de coisa, cuidemos da vida E não seca a porta curta a vida Nos afastamos sem ter que estar vivo